Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, aumentam as chances de ocorrer um fenômeno que já é bem conhecido pelos santamarienses. Eu gosto porque eu sou uma pessoa bastante calorenta e o vento no ar já é muito fresquinho, então pra mim é bom, mas ele já quase me derrubou uma vez. Não é legal dormir ouvindo as telhas caindo e batendo. É exatamente o contrário, eu gosto muito de dormir com ruídos e sons de coisas e eu basicamente gosto. Eu não gosto, na real, por conta que fica fazendo muito barulho na minha casa e às vezes me atrapalha quando eu vou estudar e também que suja toda a parte da minha casa. Já sabe o que é? Sim, o vento norte. Ele diverge opiniões e com isso surgiu uma dúvida. Por que a região central do estado tem tanto vento? Pesquisadores da UFSM foram atrás de soluções. Usando a torre micrometeorológica, foi possível coletar, durante anos, dados sobre a ocorrência do vento. As análises renderam respostas inéditas. Os episódios de vento norte ocorrem entre a meia-noite e o início da manhã, a maioria dos episódios. A velocidade do vento e a temperatura são bem mais elevados aqui na região central do estado de Santa Maria, na cidade de Santa Maria, justamente devido à topografia. A topografia, então, influencia diretamente esse fenômeno. E, desta forma, a gente registra valores tanto de temperatura quanto de velocidade do vento maiores aqui na cidade de Santa Maria do que em regiões mais ao norte ou ao sul ou a leste e a oeste do estado do Rio Grande do Sul. Da torre, os dados vêm para este laboratório. É aqui que ficam armazenadas centenas de informações, como velocidade e frequência dos episódios. Foi assim que, unindo a física, a matemática e a meteorologia, os pesquisadores conseguiram mapear a trajetória do vento norte. É só que existe um fator local aqui na região central do estado que amplifica esses ventos de norte, que é a topografia. Esse planalto que nós temos ao norte de Santa Maria, o vento, quando ele está soprando de norte e passa por cima de Santa Maria, ele é obrigado a descer essa declividade. Então, é por isso que é nessa região central, a região da depressão central do Rio Grande do Sul, que o vento norte se manifesta da sua forma mais intensa. Mas aí vem outra pergunta. Por que vento norte? É vento norte, é porque a origem dos ventos é de norte. Então, a gente tem os ventos soprando da região do Planalto e vindo para a região sul do estado. E justamente é nesse movimento que o ar se vê obrigado a descer essas carpas que nós temos aqui, logo ao norte de Santa Maria. E aí nós temos um processo local, um efeito local, que amplifica a intensidade e o aquecimento também promovido por esses ventos. Além disso, os pesquisadores perceberam que em um ano pode ocorrer mais de seis episódios do vento norte. A intensidade de cada um depende das condições climáticas do dia. E não tem como passar despercebido. Enquanto no início do fenômeno tem o aumento da temperatura e a diminuição da umidade, no final tem chuva e formação de frente fria. Nós temos situações em que o vento às seis, em que a temperatura às seis da manhã está perto de 30 graus Celsius, em pleno mês de agosto, durante o vento norte. Então, é uma situação que foge a nossa percepção comum do dia a dia. Então, você já sabe, o vento característico de Santa Maria influencia muito mais do que parece. Veloz, quente e seco, é capaz de piorar o humor de uns e melhorar o de outros. Mesmo que para isso, ainda não tenha nenhuma explicação científica.